Fala povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo incrível nesse canal pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Larissa Petrizo. Antes de começar esse vídeo incrível e eu te dar a dica de hoje eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar bastante, que ajuda bastante a gente aqui no canal compartilha com todo mundo, com pai, mãe, vizinho, beleza? Bom, e hoje vamos falar dessa belezura, que é essa máquina de café da Mundial, é muito famosa, muito popular mesmo o pessoal compra bastante ela, eu não tenho ainda nenhuma experiência com máquinas de café, a não ser aquela que vem a capsulazinha das três corações, essa eu tenho. Mas quem gosta de um cafezinho preto, né, de raiz ali, vai gostar dessa máquina aqui eu espero que eu goste também e vou falar pra vocês o que eu achei depois no próximo vídeo, a minha experiência usando ela a primeira vez, tá? Vai rolar esse vídeo. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o valor e aonde foi comprada a máquina, tá? Ela foi comprada na Casa Bahia e o valor foi R$129,90 na loja física. Então se você olhar no site, né, der uma pesquisadinha e aí você consegue sim encontrar um valor bem legal nessa máquina de café. Então vamos lá abrir. Esse vídeo já vai ser em corte aqui pra vocês, pra vocês conseguirem ver bem aqui como que é. Tô super ansiosa pra testar ela, gente. Ó, primeiramente a gente já abriu aqui, logo em cima tem o manual. Esse manual muita gente joga fora, não lê, mas eu acho super interessante, principalmente pro modo de limpeza da máquina, né, porque a gente vai usar, mas tem que limpar. Então tem que saber o que pode e o que não pode fazer. Agora vamos retirar a máquina daqui, com muito cuidado, para não quebrar. Eita, já coloquei ela de cabeça pra baixo. E o que eu posso dizer pra vocês, por experiência de outras pessoas, né, conhecidos, é que o cantil dela, né, aonde vai a água, onde vai o café, na verdade, a água é aqui dentro. Aonde vai o café é de vidro, né, então tem que tomar cuidado mesmo. Se quebrar isso aqui, vai ter que comprar outro e às vezes não é tão bom. Não é tão fácil de achar, tá? Então, ó, tem o medidor, muito importante, vem com ele, tá? Fica aqui dentro. Aqui é onde fica o nosso maravilhoso cafezinho preto, né? E aqui em cima, ó, tem já uma mensagem que eu vou ler então pra vocês. Atenção, colocar somente água no filtro, né, no reservador de água. Não colocar açúcar, leite ou café, né? Então o que ele tá querendo dizer? Que nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui vai a água, que é onde tem o medidor aqui do lado. Então aqui não pode colocar nada a não ser água. E aqui fica o nosso filtro. Eu vou ler depois, eu não sei como que funciona, eu acredito que o filtro do café, né, vem aqui dentro. Eu realmente não faço ideia como usar, se vocês tiverem uma máquina de café, me deem a dica aqui, porque eu acho que tem que ver um filtro aqui, né, gente? Eu acho que o café não vai direto. Eu vou ler no manual aqui dela. Encaixa bonitinho, coloca a água na medida certa, fecha. E é onde liga? Liga aqui do lado, ó. Tá? Vou falar pra vocês a primeira impressão que eu tive dela. É relativamente uma máquina simples de café. Levíssima, muito leve, muito leve mesmo. Achei o material um pouquinho frágil, mas se cumprir com o que promete, já está ótimo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar um próximo vídeo eu usando ela pela primeira vez, pra gente testar juntos. Aí eu dou minha opinião real pra vocês. Mas é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!